Sim, a gente subiu eles no Departamento de Ciência Política, tem uma página no YouTube e a gente começa subindo eles lá e todas as pessoas podem, então se as pessoas não assistiram, podem achar, eu te posso mandar depois o link. Por favor, queria ver mesmo. Então, acho que podemos começar com você, esperamos ela, porque já são 5h40, só para não dar muito, ficarmos muito atrasados, começamos com você, eu vou avisar para ela que a gente está com a esperança dela conseguir entrar. Para dar-nos tempo, porque eu sei que vai gerar muitas perguntas e vamos querer discutir muito hoje sobre o que você vai falar, então começamos. Sempre peço para as pessoas, para não, para ficar uma coisa mais pessoal, se as pessoas se podem apresentar um pouco, contar como você, por que você se interessou em estudar sobre a pandemia, o que você fazia antes e discutir um pouco sobre o que você está fazendo agora em pesquisa sobre a pandemia. Sim, bem, então já vou começar. Bom, eu me chamo Maria Luísa Levy, eu sou professora da Universidade Federal da BC, eu entrei na universidade relativamente tarde, eu fiz todo o meu percurso profissional na gestão, trabalhei em governo, prefeitura, governo estadual e depois no governo federal, fiquei no Ministério da Saúde até 2015. Eu sou formada em economia, sou mestre em economia e fiz doutorado pelo Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina aqui da USP. O meu toque de pesquisa é o sistema de saúde, eu pesquiso um pouco as dimensões público e privada do sistema de saúde e as contradições existentes, os conflitos e os diferentes arranjos e as implicações que esses arranjos têm, do ponto de vista da maior ou menor universalidade do sistema, da capacidade do sistema de saúde, de atender o conjunto da população. Especialmente, eu pesquiso o modelo das organizações sociais de saúde, o meu doutorado é sobre as OESs aqui do estado de São Paulo e, digamos, a pergunta que me anima é um pouco, assim, se um gestor que adota esse modelo de gerenciamento privado de serviços dentro de um sistema público de saúde e mecanismos que ele tem ou que ele deveria construir para fazer com que essa relação com o privado, ela atende ao interesse público. Então, é basicamente esse o meu foco de pesquisa. A questão da pandemia, ela, digamos, tomou aqui, todos nós só falamos disso, só, enfim, temos uma curiosidade muito grande com relação a isso. E aí, o que eu busco, né, talvez tentar entender um pouco como que é o financiamento do sistema de saúde, a forma como ele está estruturado, a capacidade ou as dificuldades de resposta, né, a essa pandemia. Então, eu resolvi estruturar minha fala abordando questões que estão mais, enfim, sendo discutidas agora, né, nesses últimos dias, né? Então, acho que eu começaria primeiro pensando que uma das coisas que são bem marcantes aqui é que a gente tem um cenário de muita atenção institucional no Brasil, né, nesses últimos dias e ele tem trazido muita incerteza em vários planos, mas acho que especialmente em relação à forma como a crise vai ser gerida pela Autoridade Sanitária Máxima, né, que é o Ministério da Saúde, né, devido a essas mudanças mais recentes, né? E não só a Autoridade Sanitária Máxima, mas a própria, os próprios entes federados, né, porque o SUS é uma política, é um sistema bastante complexo e ele é estruturado agregando os três níveis, né, da federação e os níveis subnacionais, eles têm limites para atuar autonomamente em relação ao nível central, né? Se eles têm mais ingerência sobre as questões que são mais do âmbito local, né, eles não são capazes, por exemplo, de sustentar uma política de isolamento social, mesmo que seja mais restrita aos centros urbanos, né, porque eles não têm condição de fazer política de compensação de renda, né? O isolamento, ele, como a gente está vendo, ele tem uma consequência que as pessoas ficam, grande parte das pessoas fica privada, né, das suas fontes de renda e os governos locais, eles não têm recursos para fazer, na escala requerida, essas políticas de compensação, então, eles têm limites a essa política de isolamento social, né? E o que a gente está vendo é que o governo federal está caminhando para algo que é bastante preocupante, né, que seria o relaxamento desse isolamento, um relaxamento progressivo, não está claro como vai ser feito, mas está claro que a direção é mais ou menos essa, porque esse ministro novo assumiu em função da demissão do Mandetta, né, que era um cara que estava insistindo nessa política, né, e acho que o que está se anunciando aí é o relaxamento do isolamento e uma disseminação em massa de informações para a população, né, num processo que aparenta ser a responsabilização individual, pela saúde, né, uma ideia de que as pessoas vão ser informadas sobre os riscos, elas vão ser, vão ter acesso a máscaras, a algum tipo de testagem, elas vão, a responsabilidade por cuidar vai ficar muito em cima das pessoas, né? Esse é meio que um modelo parecido com o que a Suécia, né, vem adotando, acho que é um modelo que ainda tem muita dúvida se ele, de fato, é capaz, né, de proteger a população, né, mas, de qualquer maneira, né, ele exige uma série de pré-condições para funcionar minimamente, né, e, primeiro, condições de acesso prévio da população, o conjunto de políticas públicas, um conjunto abrangente, né, então, recursos educacionais, né, que as pessoas tenham que ter previamente para ter informações, processar essas informações, né, ter uma noção individual de autocuidado e cuidado comunitário, né, que são coisas difíceis aqui no Brasil, que a gente não tem essa cultura, né, capacidade para se higienizar, né, o que requer ter água, saneamento, por exemplo, né, capacidade de se proteger nas suas habitações, no seu uso de meios de transporte, que são coisas também que a gente sabe, né, que uma parcela, por exemplo, em São Paulo, pelo menos um quinto da população, né, se estima que vive em habitações precárias, né, favelas, cotistas, enfim. Então, essas pessoas, é muito difícil dessas pessoas, mesmo praticarem isolamento social, porque elas, estando nas suas casas, elas já estão muito expostas, né, e essa estratégia, acho que ela também requer pré-condições do ponto de vista das autoridades sanitárias, né, então, é preciso ter uma capacidade de coleta e processamento de informações muito intensa, né, a questão da testagem que vocês vão abordar aí, proximamente, quer dizer, tem muitas dúvidas, esses testes que dão falso negativo, quer dizer, vi municípios aí, por exemplo, indo na casa das pessoas e fazendo esses testes que dão uma porcentagem de alto negativo muito grande, quer dizer, isso pode ter um efeito inverso, porque é difícil das pessoas entenderem que, olha, o seu teste deu negativo, mas isso não significa que você não tenha, não esteja contaminado, né, é difícil de compreender isso. Então, todas essas pré-condições, a ideia de que as autoridades sanitárias vão fazer um monitoramento epidemiológico permanente, né, e que vão conseguir, então, preservar a população dos riscos de exposição. Como a gente não tem essas pré-condições, né, o que está se apontando é mesmo um processo de crescente responsabilização da população pela sua própria saúde, né, uma população que não teve acesso a essas políticas e que vai ficar muito frágil para poder se proteger, né, Então, eu acho que uma primeira coisa que eu comentaria é esse risco que a gente está, né, e que esses próximos dias, essas próximas semanas vão dizer para a gente o quanto a gente está sob essa ameaça, até porque todo mundo diz que a gente está entrando no começo do pico, enfim, não se sabe muito bem, né, da pandemia. Uma outra reflexão que eu acho importante a gente fazer, né, com relação ao surgimento dessa epidemia, né, é que o SUS, na sua concepção, né, ele tem uma ideia extremamente avançada de sistema de saúde, né, inclusive na comparação internacional, né, e nessa concepção, o sistema de saúde, ele é um todo orgânico, né, com várias partes, várias dimensões que devem funcionar de uma maneira afilada, né, para produzir saúde, né, e o que são essas dimensões, né? Primeiro, acho que a gente, a dimensão mais conhecida é a dimensão que a gente chama de assistencial, né, que agrega as terapias, as consultas, os procedimentos médicos, né, e que ocorrem, né, ocorrem nos serviços de saúde, né, isso acontece nos hospitais, nas clínicas, nas unidades básicas de saúde, nos consultórios, enfim. A dimensão assistencial é aquilo que a maioria das pessoas identifica como sistema de saúde, né, ele é só um pedaço, né, mas ele é o pedaço mais aparente, digamos assim, né. E nessa dimensão assistencial, o SUS tem uma construção bem avançada de como que os vários serviços de saúde, né, com as suas diferentes complexidades, eles têm que funcionar de uma maneira articulada, né, então é a ideia de que a atenção básica, né, é o contato mais frequente com a população, né, a ideia de que cada território tem um plano de encaminhamento do paciente em função das suas necessidades de saúde, dos seus problemas de saúde, né, então o paciente vai transitar dentro do sistema de saúde de acordo com um planejamento prévio, né, e quem vai conduzir esse paciente pelas estruturas do sistema de saúde é o próprio sistema, né, e não o paciente ficar batendo de porta em porta tentando ser atendido no hospital, na unidade de saúde, né. Então, em termos de concepção, né, o SUS é muito avançado nesse sentido de pensar um sistema que funciona de uma maneira orgânica com as suas várias partes e o paciente, ele é orientado, ele é conduzido dentro das estruturas do sistema, né, em função das suas necessidades, né. Se a gente tivesse um sistema funcionando de uma maneira minimamente compatível com as necessidades, né, da população hoje, né, a gente teria uma capacidade muito maior para lidar com esse problema dessa pandemia que, no fundo, acho que a gente olhando, né, o que está acontecendo internacionalmente, a gente vê que todos, praticamente todos os sistemas de saúde, salvo raríssimas exceções, né, tiveram muita, não estavam preparados e tiveram muita dificuldade para lidar com essa pandemia, né. Então, se a gente tivesse minimamente mais avançado em termos da construção disso que o SUS tem como concepção, a gente teria muito mais condições, né, de lidar com esse problema, né, mas a gente, todo mundo vê, né, que a gente tem enorme dificuldade de fazer a dimensão assistencial funcionar de acordo com o interesse coletivo, né. E o primeiro problema que a gente poderia citar como motivo para isso, né, é o problema do financiamento, né, o Brasil, ele tem um gasto em saúde como proporção do PIB, que é até bastante elevado, né, a gente gasta hoje um pouco menos do que 10% do PIB, né, por ano em saúde, isso é um percentual elevado se a gente comparar com outros países, né, aliás, é um percentual que está mais ou menos na média dos países desenvolvidos, né, mais ou menos uns 600 bilhões de reais ano que a gente gasta, né, em gastos em saúde no sistema público e no sistema privado de saúde, né. Qual que é o problema? O problema é que mais da metade desse gasto, né, ele é um gasto privado, né, ou seja, traduzindo, né, mais da metade daquilo que a população brasileira como um todo consome, né, de serviços de saúde, terapias, medicamentos, mais da metade é consumido via compra, né, seja a compra direta, né, por exemplo, eu vou no médico e pago a minha consulta, né, seja a compra intermediada por planos de saúde, né, o que é um plano de saúde? É uma poupança que você vai fazendo e aí quando você usufrui do serviço, o plano vai lá e paga, né, então, na verdade, quem pagou foi você, né, você ou aquele contingente de pessoas que estão contribuindo para aquele plano de saúde, né. Então, a gente tem um problema de subfinanciamento do sistema público de saúde, né, porque o gasto per capita do SUS é extremamente baixo, né, o gasto per capita dos planos de saúde, né, é o triplo do gasto do SUS, né, e os planos de saúde atendem praticamente um quarto da população brasileira. Então, três quartos da população brasileira tem que disputar menos da metade do recurso privado e por isso que, do recurso total, né, que vai para a saúde, é por isso que sobra muito pouco, né. Sendo que, além de tudo, né, o gasto dos planos de saúde, ele é um gasto que vai via planos de saúde, é um gasto estritamente assistencial, né, e o SUS, ele não só tem que lidar com a dimensão assistencial, como várias outras, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, né. Então, além do SUS ter menos recursos, né, ele ainda tem um rol de questões para lidar que são muito mais amplas do que o sistema privado, né. Então, assim, as pessoas, é muito comum, né, se eu vir que o SUS tem problemas de gestão, né, é, de fato, inegável que várias áreas do setor público tem problemas de gestão, assim como também o setor privado, às vezes, também tem, né. No SUS, a gente tem também várias experiências muito exitosas de gestão que também nunca aparecem, né, em geral, o que aparece no SUS são os problemas, né. A forma como o SUS é retratado nos meios de comunicação é uma forma sempre mostrando a não assistência, né, macas no corredor, pessoas não conseguindo, não conseguindo vagas, né, em geral, é isso que aparece, o lado bem-sucedido não chama muita atenção, né, dos meios de comunicação, né. Mas, de qualquer maneira, né, de fato, o SUS tem problemas de gestão e isso é uma discussão que a gente tem que fazer, né, mas colocar essa questão na frente, né, como causa principal de por que que, então, o SUS não funciona tão bem, né, na verdade, é esconder uma parte essencial da explicação, né. A primeira questão, acho que é essa do financiamento que eu falei, né, não dá para você ter um sistema que funciona super bem, se ele é muito subfinanciado, né, como é o caso, e acho que uma outra questão que a gente precisa considerar, né, é que o SUS, ele, antes de tudo, ele expressa o que é a sociedade, né, ele, em tese, né, ele preconiza uma distribuição de condições de acesso à saúde, né, que é enorme, quer dizer, se o SUS funcionasse como está escrito lá na Constituição, né, como preconizam as suas legislações, as suas normatizações, né, que são, como eu falei, tem uma concepção de sistema de saúde muito avançada, né, o Brasil também não seria o Brasil, porque é absurdo a gente imaginar que uma das sociedades mais injustas do mundo vai ter um sistema de saúde, né, que vai consumir uma parcela grande do seu produto e vai igualar o acesso de uma pessoa que tem, que está numa classe social muito baixa e de uma pessoa que está numa classe social bem mais alta, né, então, é claro que se o sistema funcionar, né, ele seria milagroso, porque ele inverteria toda a lógica de funcionamento da sociedade, né, e essa lógica de funcionamento, ela vai se expressar, né, quer dizer, as políticas públicas, elas, todas elas têm essa contradição, né, elas, de alguma maneira, são espaços para a gente ir resolvendo um pouco, né, lidando com os problemas da sociedade, mas elas também o tempo inteiro vão refletir essa mesma sociedade, né, e acho que grande parte do que a gente vê de dificuldade de estruturar o SUS tem a ver com isso, né, e aí entraria também numa outra dimensão, né, outras dimensões do sistema de saúde que são importantes para a gente pensar a pandemia, né, que são do campo da vigilância à saúde, né, a vigilância à saúde é um conceito, né, que compreende várias partes, né, existe a vigilância epidemiológica, que é essa que se volta, né, para a detecção de doenças, né, e a prevenção de doenças, a vigilância ambiental, né, que olha a interação do homem com o ambiente, procura, de alguma maneira, alertar sobre riscos, né, da interação do homem com o ambiente para a saúde, né, humana, a vigilância sanitária, né, que olha para os processos de produção daquilo que a gente consome, daquilo que a gente, dos produtos, dos serviços, e procura identificar riscos à saúde, né, com esse decorrentes da produção e do consumo de produtos, né, e a vigilância ao trabalhador, que é aquela que olha para o processo de trabalho e procura identificar ameaças, né, riscos à saúde do trabalhador decorrentes de estar no trabalho e de desempenhar funções no trabalho, né. Bom, só pela descrição, já dá para entender que essa dimensão, né, da vigilância à saúde, ela é uma dimensão que se choca diretamente com interesses econômicos dos mais variados tipos, né, na sociedade. Então, não é à toa que essa área é extremamente subfinanciada dentro, né, do SUS, ela é uma área, a fiscalização recebe poucos recursos, a legislação é uma legislação difícil que está o tempo inteiro lutando, né, em conflito com o interesse econômico, né, e eu falei da questão da vigilância porque no enfrentamento da pandemia, né, a gente acionar, por exemplo, a vigilância do trabalho, né, os mecanismos que vão fiscalizar, por exemplo, se esses trabalhadores que eventualmente vão voltar, mesmo os que já estão trabalhando, né, se eles estão em condições de ameaça ou não à sua saúde, a fiscalização desse processo, né, a própria vigilância ambiental e como tudo isso que a gente está vivendo tem a ver, né, com a relação nossa com o ambiente, a relação à vigilância sanitária, enfim, esses processos, né, eles envolvem riscos à saúde, então a gente teria que ter isso muito fortalecido, né, ou para lidar com a pandemia ou para lidar com a saída do isolamento, né, e a gente vai ter muita dificuldade com isso, porque essas são dimensões do SUS que são muito pouco, são muito desenvolvidas na sua concepção, mas são pouco implementadas, né, em relação à necessidade que a gente tem, né, então acho que fecharei minha fala dizendo isso que a gente, eu acho que essa pandemia lhe expõe muito, né, a forma como a nossa sociedade é organizada e como ela vê saúde, né, e como ela bancou, digamos assim, um certo sistema de saúde e agora a gente pode perceber como isso tudo está cobrando um preço muito alto, né, e como a forma como a gente vai lidar com esse sistema de saúde é central para os meses aí futuros, porque a gente ainda tem uma certa margem para mobilizar essas estruturas de saúde e tentar proteger ao máximo a nossa população. Agora, retorno um pouco ao início da minha fala, né, de que a gente tem uma questão política e federativa e que é um, enfim, é um problemaço, né, porque, de fato, os governos locais, eles até podem identificar todas essas questões, as ameaças e tal, mas eles não têm capacidade para manter essa política de isolamento social sem o governo federal, que é quem tem os recursos para emitir moeda, para se endividar e, portanto, para viabilizar, né, uma política de transferência de renda que possa lidar com os efeitos econômicos do isolamento sobre a renda das pessoas, né, se o governo federal não fizer isso, se ele começar a desmantelar essa política, é muito difícil para qualquer governo estadual ou prefeitura manter, né, essa situação. Então, acho que é isso por enquanto, não sei quanto tempo que eu falei, que eu ia cronometrar, mas não medi, e passo a palavra. Ótimo! Super obrigada, Maria! Acho que são bons comentários para nos fazer refletir e começar a discussão. Eu vou, como estávamos testando, vamos ver agora se está tudo funcionando com a Marta, que estávamos com o problema do áudio. Eu espero que agora está resolvido. Marta, está tudo bem? Lorena? Eu não estou escutando vocês, não sei porquê. Ai! Então, entra de novo. A gente está ouvindo perfeito. É... Eu acho que eu vou sair e entrar de novo, então, porque eu não estou conseguindo ouvir vocês, eu não sei porquê. É... Aqui está tudo certo, aqui embaixo. Estou aí só... Eu estou tentando resolver aqui, só um minutinho. Ok. Eu estou tentando resolver aqui, Estou conectando aqui. Mas é porque não vai dar a microfonia, né? Está vendo assim? Acho que eu vou conseguir resolver, só um minutinho. Ok, ótimo. Então, talvez, enquanto você está... Agora eu estou ouvindo vocês. Ah, ótimo. Ok. Está dando algum problema no áudio aí? Está... Porque acho que você tem que se... Não, porque vai duplicar o som. Então, tem que desligar os sons para mudar a diferença. Eu vou sair e entrar de novo, então. Porque realmente eu não sei o que está acontecendo. Eu vou sair e entrar de novo, então. Porque realmente eu não sei o que está acontecendo. De novo, talvez, um pouco para aproveitar do que você estava falando, e também falando para as pessoas... Tivemos esse problema técnico, estamos tratando de resolver, a Marta está voltando a entrar. Então, eu vou explicar... Só uma questão... Talvez, se você puder explicar... Essa questão do SUS e do financiamento. Nesse momento, por exemplo, que estamos ouvindo, quando a gente está falando... Só uma coisa prática. Comprar testes, ou comprar ventiladores. O que consegue comprar efetivo? Qual verba tem o de costeio e de capital? Tem os municípios nesse momento? E quais essas iniciativas eles podem fazer? E quanto é mais uma compra que tem que vir do governo federal? E ela é redistribuída pelo sistema. Não sei se isso é uma pergunta ignorante, ou se ajuda, mas queria como colocar uma coisa mais... para tentar entender um pouco essa dificuldade. Sim. Então, acho que essa é uma dificuldade grande, não só do ponto de vista de como estão colocados os recursos em cada esfera da federação, mas também porque tem uma corrida internacional, porque a gente não tem autossuficiência em nenhuma dessas coisas. Então, acho que o papel do governo federal nesse caso seria central até para ele poder contatar, fazer o contato com esses fornecedores de uma maneira ordenada. E aí, para não virarem várias fontes brasileiras, cada uma correndo com a sua capacidade, com o seu recurso, para tentar se suprir desses insumos, desses equipamentos. Acho que todos os governos contam com alguma possibilidade de remanejamento de recursos nos seus orçamentos para dar conta um pouco dessa demanda, mas, seguramente, esse orçamento da pandemia, esse orçamento adicional que está sendo pensado para dar conta da pandemia, ele deve aportar recursos adicionais que o governo federal ou vai usar diretamente na compra de algumas dessas coisas, ou também vai repassar para estados e municípios para que eles contratem médicos, para que eles estruturem mais UTIs, para que eles façam esses hospitais de campanha. É o governo federal que tem essa capacidade de colocar recurso novo no sistema. Não há dúvida disso. Então, é dele que precisa sair. Sim. E o Armando Pires está dizendo, só colocou como comentário, que também a gente tem que pensar na questão da oferta e demanda. que se, mesmo que os agentes pequenos dos municípios pudessem fazer grandes compras, o preço e o poder de negociação do governo federal para negociar preços reduzidos é muito elevado. Então, tem uma vantagem de fazer compras grandes, nacionais, o custo é menor do que fazer compras pequenas, pipocadas. Sim, a gente viu ao longo dos últimos anos que a assistência farmacêutica, a estruturação da assistência farmacêutica no Brasil procurou lidar justamente com isso, porque você tinha muito, ainda tem um pouco, mas você tinha muitos municípios que gastavam a parte muito considerável do seu parco, orçamento, comprando coisas quase no varejo ali da estrutura de oferta que está próxima. E isso, de fato, é uma erosão do poder de compra do SUS, quer dizer, é uma dispersão em vários entes, quando, na verdade, o governo federal é que deve usar o seu poder de negociação justamente para poder reduzir o preço dessas coisas tão importantes, desses insumos e desses medicamentos, desses equipamentos. É isso mesmo. Ok. Vamos procurar testar se trazendo de novo... Agora eu estou ouvindo vocês. Sim? Deu certo? Sim, e o vídeo está... Acho que você que tem que ativar o meu vídeo, né? É, vou ativar agora. Estou só... Agora sim, deve ter funcionado. Agora estamos ouvindo você perfeito. Marta, entrou? Sim? Estamos te ouvindo, estávamos te ouvindo. Eu estou te ouvindo também, agora acho que você vai precisar ativar o meu vídeo. Ok. É uma pandemia e estamos todos fazendo o nosso melhor. Então, agradecemos a todo mundo pela paciência. Estamos, todos nós, procurando que deixe tudo certo dentro do... Sempre temos alguns desafios. Mas no final sempre dá certo. E também eu posso... Aí estamos perfeito. E eu posso projetar teus slides também, se for necessário. Ah, eu agradeço. Ok. Então, posso começar? Sim. Tá, então eu queria primeiro agradecer pelo convite. Eu queria agradecer pelo convite, Lorena, e parabenizar também pela iniciativa, né? Muito importante nesse contexto que nós estamos vivendo. Eu tenho tentado acompanhar os seminários, né? Na medida do possível e sempre com muita qualidade. Tenho aprendido muito. Eu consegui... Eu perdi os primeiros cinco minutos da fala da Maria, mas eu consegui acompanhar o restante. Então, primeiro isso, né? Muito obrigada. E eu vou tentar ser bem objetiva na minha fala também, falando um pouco sobre isso que a gente tem feito aqui no Núcleo de Estudos sobre Política Local da UFJF, desde meados do mês de março, assim, mais para o fim do mês de março. É um núcleo, né? Voltado para o estudo da política local. Eu não sou uma estudiosa da política de saúde, dos sistemas de saúde, embora os momentos na minha trajetória tenha esbarrado com o tema, né? Não é exatamente a minha especialidade, mas acompanhando muitos outros pesquisadores de diversas áreas e nas ciências sociais, não é exceção, nós sentimos necessidade, diante desse contexto, de deslocar um pouco dos nossos esforços, da nossa energia, para pensar especificamente essa dimensão da resposta dos governos municipais à pandemia, né? O que os governos municipais estão fazendo? Pode passar, por favor. Bom, e aí o que a gente começou a fazer? Foi uma série de artigos, né? A gente começou a publicar isso no nosso portal no dia 31 de março, justamente focado nisso, ou seja, pelo Brasil afora, o que os prefeitos, vereadores, né? O que as autoridades municipais estão fazendo dentro das suas possibilidades legais, constitucionais, financeiras, para tentar conter a pandemia, para tentar mitigar também os seus efeitos, os seus impactos econômicos e sociais. E desde então a gente tem feito essa publicação diária de artigos, em sua maioria, né? Eles são assinados por cientistas sociais das cinco regiões do Brasil, aos quais eu tenho que agradecer muito pela enorme contribuição e tem sido muito interessante, a gente tem aprendido muito, porque é uma informação contextualizada, né? Que vai estar sempre ali atenta e sensível às várias singularidades desse país muito grande, né? Enfim, a gente tem muitas diferenças pelas regiões, muitas singularidades, muitas desigualdades, então tem sido muito rico por isso. E até o dia 19, a gente já tinha publicado 38 artigos contemplando a experiência de 40 municípios. A maioria, as capitais, 26 capitais, 16 cidades médias e 3 municípios de pequeno porte. Pode passar, por favor. Bom, e quais são as perguntas, né? Que estão orientando um pouco o que acabou se tornando um esforço de pesquisa, né? O que começou com essa série de artigos e se transformou numa pesquisa? E o que a gente quer saber, em linhas gerais, qual foi a velocidade da resposta dos governos municipais, se e como eles buscaram se preparar para enfrentar a pandemia, quais medidas eles adotaram, se houve ou não houve alinhamento e coordenação com os governos estaduais. Mais adiante, né? A gente quer também tentar entender os fatores que explicam as variações entre os municípios, né? Existem vários. A gente tende a imediatamente pensar nas desigualdades, né? Na dimensão estrutural, mas a gente vê também que tem fatores que são políticos e também, mais adiante, tentar entender quais foram os impactos dessas medidas, né? Aquela pergunta que é se os governos municipais podem fazer alguma diferença nesse processo que nós estamos enfrentando. Bom, por que focar nos municípios, né? A própria estrutura do SUS, esse caráter descentralizado, né? Faz dos municípios aí um ator importante, a gente sabe, na política de saúde. Eles são a porta de entrada do usuário no sistema, né? Responsáveis pela atenção básica. Desde a Constituição de 88, né? Os municípios tiveram ali consolidados a autonomia política, administrativa, fiscal. Então, eles são atores importantes, né? Eles têm prerrogativas em áreas de políticas que têm impactos diretos na vida das pessoas. Eles também têm autonomia fiscal e eles, desde a Constituição, a gente viu que os governos os municípios municipais aumentaram a sua participação no gasto público, né? E têm autonomia política, ou seja, nós elegemos os nossos representantes no nível municipal. Então, é um espaço político relevante, né? Onde surgem novas lideranças, onde boa parte da elite política começa, inclusive, a sua trajetória. E, além disso, devido justamente a essas desigualdades e essas diferenças que existem entre os municípios, nós temos municípios de mil habitantes, grandes metrópoles, né? A gente tem muitas variações e isso permite, né? Isso traz uma oportunidade justamente de tentar entender como esses diferentes aspectos, eles vão não só constranger as escolhas dos atores políticos locais, né? Como elas condicionam, as potencialidades também que elas trazem, né? Então, todas essas desigualdades que são demográficas, que são nos indicadores sociais, econômicos, do ponto de vista da urbanização, da cobertura sanitária, das próprias características habitacionais, ou seja, coisas que agora, no contexto da pandemia, né? Essas desigualdades, elas estão aparecendo de uma maneira muito mais evidente, né? Como que, quando a gente compara, por exemplo, as taxas de contaminação e o índice de letalidade, a gente observa que regiões mais pobres, com menor cobertura sanitária, eles têm tido números, em termos de letalidade, muito maiores, às vezes dentro do mesmo município, não é isso? Então, por isso que eu acho que olhar para os municípios pode ser muito válido, a gente pode aprender muita coisa a partir daí. Bom, só para a gente ter uma noção, né? Esses dados de 19 de abril vão mostrar que, já em 1.358 municípios brasileiros, nós já tínhamos algum caso confirmado, né? De Covid-19, sendo que em 378 nós já tínhamos pelo menos um óbvio. E eu acho que ainda hoje, esse dado ainda está atualizado, esses são os cinco municípios, né? São Paulo, Rio, Fortaleza, Manaus e Recife, com maior número de casos e com maior número de óbitos. Mas a gente já tem um número muito grande de municípios com casos confirmados, né? Bom, e qual que vai ser o conteúdo da minha apresentação? O que eu vou trazer aqui são alguns resultados muito preliminares desse mapeamento que nós fizemos, com base nesse conjunto de artigos que foi publicado na série do Lepol, focado em três coisas principais, a questão da velocidade da resposta, os tipos de medidas e as relações entre os prefeitos e o governo estadual. Então, o que eu vou falar aqui está baseado em 28 municípios, sendo 18 capitais e 10 cidades médias, que é o que a gente tinha publicado até o dia 15 de abril. Nesse primeiro momento, a nossa preocupação não foi tanto em classificar os casos. A gente estava realmente preocupado em fazer esse mapeamento, porque o que a gente tem observado é que os governos municipais estão fazendo um largo uso das suas prerrogativas. Ou seja, tudo aquilo, a impressão que a gente tem é que eles estão tentando agir nas mais diversas frentes, obviamente que dentro das possibilidades, e claro que nós temos variações do ponto de vista da disposição política, das próprias condições políticas para agir, mas se a gente fosse listar aqui tudo o que tem sido feito, é muita coisa. Então, são muitas coisas, algumas mais comuns, mais frequentes, outras coisas mais específicas. Bom, desde janeiro e fevereiro, alguns municípios já vinham tentando se preparar para a pandemia por meio de medidas não legislativas. Então, capacitação de profissionais da saúde, elaboração de planos de contingência, já tentando pensar em estratégias para o fluxo de atendimento nos equipamentos de saúde, forma, por exemplo, de isolar pessoas que já apresentassem algum sintoma. Então, alguns exemplos, em Niterói, em São Luís, Recife, Vitória, em Juiz de Fora, em Goiânia, Terezinha, são exemplos de municípios que já em janeiro e fevereiro estavam tentando se preparar de alguma maneira. Quando a gente pensa em medidas legislativas, e aí estou falando dos decretos especificamente, nós vimos que os primeiros decretos, eles foram publicados entre 12 e 18 de março, a pandemia mundial foi declarada no dia 11, então, logo em seguida, os municípios já começam a publicar esses decretos e, em princípio, o mais comum foram os decretos de situação de emergência. Em 13 municípios desses 28, os prefeitos editaram esse decreto antes da confirmação do primeiro caso. Nos demais municípios foi depois. E aí, só um detalhe que é importante mencionar, que é o fato de que os estados também, na sua grande maioria, já tinham seus planos de contingência prontos. 20 estados já tinham elaborado esse plano em fevereiro, um estado em janeiro, cinco estados já tinham elaborado em março. Então, já existia uma referência, um parâmetro de referência para esses municípios. Bom, falando um pouco sobre a questão da relação entre prefeito e governador, que a gente sabe que é fundamental, uma vez que essa dimensão da coordenação é central para o funcionamento do SUS, para essa dimensão da gestão, enfim. E o que a gente observa? Em quase todos desses 28 municípios, a gente teve um alinhamento entre prefeito e governador do início ao fim do processo. Nós tivemos alguns outros casos de divergência com o episódio de alinhamento, ou um alinhamento com o episódio de divergência, mas a grande maioria foi um forte alinhamento. Exceção, por exemplo, Belo Horizonte, Porto Velho, em que os prefeitos se mantiveram com uma adesão muito forte às recomendações da OMS, enquanto os governadores ficaram numa postura mais ambígua aí. E, em relação ao presidente, o que a gente observa é que, em quase a totalidade dos municípios que nós analisamos, a postura do presidente teve muito pouco impacto direto sobre os prefeitos. Os prefeitos não se mostraram muito permeáveis, e aí é importante dizer que aqui nós estamos considerando as medidas efetivas. Eu não estou considerando aqui a dimensão do discurso e da retória. Do ponto de vista das medidas, efetivamente, os prefeitos foram muito pouco permeáveis à postura do presidente. Alguns exemplos, governadores que estavam um pouco recalcitrantes e prefeitos firmes na adesão à OMS é o caso de Santa Catarina, Rondônia e Minas Gerais. Um dos prefeitos tem, até pouco tempo atrás, estavam demonstrando bastante adesão, seguindo as recomendações da OMS, apesar de todas as pressões, enquanto os governadores com uma postura muito mais ambígua, e às vezes realmente uma postura de aproximação com o presidente. Em outros casos, nós vimos que em alguns momentos os prefeitos pareciam ecoar o discurso do presidente, mas eles foram impossibilitados de traduzir esse discurso em prática por diversos motivos. Ou por pressão dos ministérios públicos estaduais, ou por pressão da própria sociedade, ou por pressão dos governadores, ou até em função da curva de contágio. Então, quando a gente analisa esse material, a gente vê vários casos em que os prefeitos estavam ali se preparando para anunciar uma reabertura do comércio e acabaram voltando atrás. Ou chegaram a decretar, mas despertaram alguma reação da sociedade e aí voltaram atrás. Então, uma coisa que eu quero falar mais adiante são esses diversos elementos que parecem que estão afetando os cálculos dos prefeitos. Vários fatores, vários atores que os prefeitos estão levando em conta para tomar suas decisões. E algo que ainda está muito inicial, mas que nós estamos tentando pensar, é de alguns tipos de relacionamento entre governadores e prefeitos que a gente tem observado. Então, a gente observa em alguns casos uma centralização, um protagonismo muito grande dos governos estaduais e com pouco espaço para o prefeito agir. E aí, nesse caso, os prefeitos vão a reboque. Às vezes, eles nem decretam, nem criam um decreto, porque já tem o decreto estadual. A única coisa que eles fazem é complementar, às vezes, de uma maneira muito pontual. É o caso, por exemplo, de Natal, Fortaleza, Goiânia. Em outros casos, uma certa omissão ou inação dos governos estaduais que demoram a tomar medidas ou que se mostram mais ambíguos. E aí, os prefeitos parecem que têm mais espaço para esse protagonismo. Belo Horizonte, me parece, que é um caso bem emblemático disso. Uma outra situação em que o prefeito e o governador parece que dividem esse protagonismo. Como eu estou dizendo, isso ainda é algo muito inicial. Claro, estou super aberta a ouvir as sugestões, críticas. Acho que vai ser muito bom para a gente aqui para pensar a pesquisa. Mas, em alguns casos, essa é a impressão. Então, se a gente pega o caso de Niterói, por exemplo, é um prefeito, um governo municipal que fez muito mais do que apenas complementar aquilo que vinha dos decretos estaduais. E, claro, que isso tem a ver com uma situação de pujança econômica do município, etc. Mas, nesse caso, a gente vê que claramente que não dá para falar de protagonismo de um ou de outro. E, ainda, um quarto caso em que parece que os governadores optam por transferir para os prefeitos o custo da decisão. Me parece que é um pouco o que veio ocorrendo em Rondônia e até recentemente, no Maranhão, porque o governador manteve as restrições para a capital, mas deu discricionalidade para os prefeitos no interior, decidirem se abririam ou não o comércio. Então, parece que tem alguns casos em que isso está ocorrendo também. Mas é algo que a gente ainda tem que explorar mais, pensar um pouco mais. Bom, em relação à dimensão das medidas, pode passar, por favor, Lorena? Sim. Em relação às medidas adotadas, nós, como eu disse, esse vasto, essa lista extensa de coisas que os governos municipais fizeram, nós agrupamos em sete categorias. E aí, eu vou falar muito rapidamente daquilo que a gente considera mais comum, mais frequente dentro de cada uma delas. Já pode passar, por favor. Na medida administrativa, a gente destaca os decretos de situação de emergência, de calamidade pública, a alteração no funcionamento dos órgãos municipais e a flexibilização do orçamento. Isso a gente viu de uma maneira muito marcante, ou seja, a administração municipal teve que se reorganizar num espaço muito curto de tempo, alterando horário de funcionamento, introduzindo trabalho remoto, centralizando certos serviços em algumas agências. então houve uma forte reorganização nesse sentido da administração municipal e a flexibilização do orçamento para dar conta dessas necessidades, das demandas que a pandemia coloca. Num segundo grupo de contenção, mitigação e supressão, ou que algumas pessoas vão chamar das medidas de isolamento, o que a gente viu que foi mais comum? A suspensão das aulas na rede de ensino municipal, o fechamento do comércio, suspensão de atividades e serviços não essenciais, proibição de eventos, aglomeração de pessoas e, em alguns casos, restrição no funcionamento do transporte público. Essas foram as medidas mais frequentes que a gente viu adotadas de maneira mais comum pelos municípios. E antes, pode isso, antes de passar para a terceira categoria, vale a pena falar alguma coisa sobre a fiscalização. O que a gente percebeu é que, em princípio, os governos municipais não priorizaram a dimensão da fiscalização. Se a gente pegar a maioria dos casos que nós analisamos. Parece que, mais recentemente, eles têm fortalecido um pouco essa dimensão, mas, em princípio, a gente não observou isso. Na verdade, foram poucos casos em que nós vimos emprego, de fato, de penalidade, multa, ou cassação de alvará de funcionamento de estabelecimento que descumprisse o decreto de fechamento do comércio. E mesmo o emprego da guarda municipal não foi algo tão comum em princípio. Mas esses casos aí, Campinas, Belo Horizonte, Juazeiro, Terezinha, Goiânia, Porto Alegre, Nova Iguaçu, Florianópolis, são exemplos de municípios em que a fiscalização foi priorizada já desde o início. Bom, na terceira categoria, estão as medidas de compensação econômica e aí as que nós vimos, as que nos parecem mais importantes, é o adiamento da cobrança de impostos municipais e a concessão de crédito subsidiado com contrapartida de preservação de empregos. É algo que também não foi adotado na maioria dos municípios, até onde a gente conseguiu observar. Essas informações são todas muito dinâmicas, as coisas mudam em 24 horas, mas até onde a nossa análise chegou, nós vimos que isso não foi geral, São Paulo, por exemplo, não teve nenhuma medida de isenção de PTU ou, enfim, relacionado com impostos municipais, e no Rio de Janeiro parece que existia uma intenção de criar alguma isenção nesse sentido, mas que ainda não se efetivou. na quarta dimensão, na quarta categoria, vem as medidas de assistência social. Pode passar, por favor, Lorena? E essas medidas, a gente vê que aí a gente tem uma lista realmente muito longa de medidas que foram direcionadas principalmente para os desempregados, trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores individuais, beneficiários de programas sociais já cadastrados e população em situação de rua, foram os principais beneficiários desse conjunto de medidas, ou seja, uma população que já se encontrava em alguma situação de vulnerabilidade, seja do ponto de vista da insegurança da renda ou da insegurança alimentar, enfim, e que foram priorizados nesses programas. E as medidas mais comuns foram doação de cestas básicas, produtos de higiene, doação de alimentos ou voucher ou kits alimentação para as famílias em substituição merenda escolar, essa foi uma, inclusive, uma das primeiras questões que surgiu, né, quando as aulas foram suspensas, é como as crianças vão se alimentar, muitas crianças que dependem, que tem ali a sua principal refeição diária, né, a criação de vagas para abrigo da população em situação de rua foi bastante comum, inclusive com arrendamento de hotel ou então criação de vagas em novos locais, né, e a criação de ajuda emergencial em dinheiro, que foi uma ajuda que não foi comum, ela não ocorreu na maioria dos municípios, aí alguns exemplos são Fortaleza, Salvador, Niterói, São Luís, e eu até vi no seminário da semana retrasada, que foi sobre a dimensão financeira, né, e eu lembro que uma das coisas que a palestrante falou foi da questão da sobreposição de ações, né, que uma das coisas que a preocupava era a sobreposição de ações, mas eu acho que é importante destacar que esse auxílio, ele veio bem antes do auxílio do governo federal, né, então, acho que duas semanas antes do auxílio emergencial do governo federal ser aprovado, esses municípios já tinham criado um auxílio, né, e já estavam ali em vista de implementação, porque o auxílio emergencial do governo federal, ele não só demorou para ser aprovado, como a implementação ainda tomou um tempo, né, e a gente considerando que a essa altura, né, cada dia a mais de isolamento, de impossibilidade de trabalhar, ou seja, isso já colocava as famílias, né, cada vez numa situação mais vulnerável e, portanto, foi importante, né, a gente ver esse tipo de medida nessa agilidade, né, é claro que tem a questão de quem vai pagar a conta, né, como a Maria também estava dizendo, né, isso que ainda está colocado aí. Bom, e aí, uma coisa que eu não posso afirmar categoricamente, e aqui eu estou pensando muito no que os autores dos artigos destacaram, assim, a gente vê uma percepção quase geral de que, apesar das várias medidas de assistência social, existe uma certa insuficiência quando a gente pensa nas populações das favelas, das áreas de risco, que vivem em condições sanitárias e habitacionais que tornam muito, muito difícil, se não impossível, seguir as orientações do ANS, né, do Ministério da Saúde até aquele momento. Então, essa é uma percepção geral e eu acho que é algo que, né, mostra que há coisas que se pode fazer no curto prazo, no médio prazo, né, mas há certas condições que simplesmente elas se impõem e que é muito difícil serem alteradas, assim, de uma maneira tão rápida. Bom, na quinta dimensão a gente incluiu as medidas na área da saúde, né, tentando justamente ampliar a capacidade de atendimento e o que a gente viu foi suspensão de férias dos servidores, contratação emergencial de servidores com editais emergenciais, nomeação daqueles que já tinham sido aprovados em concurso, ampliação de leitos hospitalares, construção de hospitais de campanha e obtenção, produção de insumos e equipamentos de proteção individual. Essas foram, têm sido as medidas mais comuns. No grupo das medidas de sanitização, o que a gente observa é a adoção de procedimentos especiais de limpeza, desinfecção nos espaços públicos, pontos de concentração de pessoas, veículos de transporte coletivo, um esforço de distribuição de kits de higiene, de criar condições, né, para que as pessoas possam ampliar os cuidados com higiene e uma série também de parcerias para a produção de máscaras e álcool em gel. E, por último, nessa dimensão da conscientização, da informação, a gente vê um esforço também das prefeituras, sobretudo, de disponibilizar um conjunto de informações a respeito do COVID-19, né, formas de contágio, prevenção, como fazer implicar de suspeito de contaminação, solucionar dúvidas e também um esforço de atualizar a população a respeito da legislação de emergência, porque essas coisas estão mudando em uma velocidade muito grande. Então, o que pode, o que não pode, o que agora é obrigatório, o que não é, né, e aí os portais da prefeitura têm sido largamente utilizados, é claro que isso não vale para todos os casos, tem prefeitura, se você entra no portal da prefeitura, em princípio, você nem tem a impressão de que a gente está vivendo uma pandemia, porque é um pouco difícil até encontrar alguma informação, mas em geral a gente tem visto esse esforço, né, então criação de alguns canais específicos, telefone que você liga e obtém informação, circulação de carros de som tem sido muito usada, inclusive em capitais, e o amplo uso das redes sociais, né, os prefeitos têm feito lives diárias, têm usado Instagram, Facebook, Twitter, para se comunicar com a população, para conscientizar sobre a importância do isolamento social, enfim. Bom, nessa última semana, né, existia uma expectativa de alguma flexibilização, né, o que tem a ver com uma série de fatores, com os pronunciamentos do presidente Jair Bolsonaro, com a demissão do ministro Luiz Henrique Mandetta, com, antes mesmo da demissão, quando ele mesmo já, já, já sinalizava uma mudança de postura, quando começou a admitir aquela possibilidade de níveis de isolamento, então existia essa expectativa. Ela não se concretizou na maioria dos municípios, dos 28 municípios que nós analisamos, em 18 deles não tinha sinal de flexibilização das medidas, né, apenas em dois houve uma flexibilização total, que é o caso de Curitiba e Florianópolis, com decretos anunciando a reabertura do comércio, mas hoje eu já soube que já tem uma série de reações, então, a ver se isso vai poder se manter, né, mas o fato é que a despeito da maioria dos prefeitos, né, nesse conjunto de municípios está se mantendo firme nessa adesão ao isolamento social, o que a gente sabe por meio de vários dados, se a gente pega os dados, né, da Inloco, é que tem uma queda nos índices de isolamento, pela segunda semana consecutiva, esses índices foram caindo no Brasil, né. Bom, e aí o que que a gente percebe, pode passar, por favor, foi um pouco aquilo que eu já falei, eu já estou caminhando para o fim, tá, Lorena, que eu acho que eu passei um pouquinho do meu tempo, mas eu já estou terminando. A gente percebe que os prefeitos estão considerando aí um conjunto de fatores, de atores nos seus cálculos, na tomada de decisão, é algo que é muito dinâmico, então, eu tenho a impressão de que é mesmo uma avaliação, né, diária, então, claro, a postura dos governos estaduais, né, e elas dão um tom em grande medida nisso, e o efeito Bolsonaro, que me parece que é muito mais um efeito indireto, ou seja, os pronunciamentos do presidente, a postura do presidente encorajam aqueles que são críticos do isolamento, né, encorajam os comerciantes, os empresários, e também a própria base eleitoral do presidente a fazer pressão sobre a prefeitura, e essas pressões sobre a prefeitura é que às vezes parece que isso tem algum efeito, né, então, é um efeito um pouco indireto. Além disso, a gente tem visto uma forte pressão social, né, boa parte, né, dos empresários, dos comerciantes locais contra as medidas de isolamento, e de outro lado, entidades de assistência social, comunidade científica, profissionais da saúde se mobilizando fortemente a favor dessas medidas, em alguns municípios os embates foram muito duros, né, ou seja, Foz do Iguaçu é um bom exemplo, né, uma mobilização forte dos grupos econômicos locais, porque uma enorme perda de renda, né, um município que vive muito do turismo, uma forte pressão para a abertura do comércio, o prefeito decreta a abertura, ao mesmo tempo 50 entidades da sociedade civil se organizam para pressionar o prefeito em outro sentido e ele volta atrás. Então, esses embates têm ocorrido de uma maneira muito forte em vários municípios, os ministérios públicos estaduais têm atuado aí também de uma maneira muito empática, às vezes se antecipando mesmo a qualquer, pautando, né, os atores políticos locais e essa dimensão da curva de contagem no município e em municípios e regiões vizinhas, é outra questão que muitos prefeitos têm observado e considerado para tomar suas decisões, né, às vezes afirma que vai numa decisão, tem uma mudança, aparecem novos casos, uma morte e aí eles voltam atrás. Então, é claro que acho que ainda há muitos outros fatores, mas esses são os que vêm aparecendo para a gente aqui nos casos que nós analisamos. Uma questão que ainda, pode passar por favor, uma questão que ainda não foi contemplada na nossa série, se tiver inclusive alguém aí nos assistindo que queira dar alguma contribuição nesse sentido, seria muito bem-vindo, essa dimensão da cooperação intermunicipal, né, eu acho que é muito, isso é algo muito importante para a gente pensar, né, o papel dos consórcios intermunicipais de saúde. Nós tínhamos uma pesquisadora que ia escrever sobre o consórcio intermunicipal do ABC, que é bastante consolidado, né, ou seja, qual é a diferença que pode estar fazendo agora nesse momento a existência de um consórcio intermunicipal de saúde, né, porque isso tem a ver com a pergunta, né, que agora alguém fez, a questão das compras, da capacidade de você comprar uma grande quantidade de insumos, né, em condições mais favoráveis, então essa coordenação a gente sabe que ela é muito importante. Uma outra coisa também que a gente ainda quer explorar é como está, ou seja, pensar em modelos de tomada de decisão no contexto da crise, por quê? Em alguns casos a gente tem observado que as decisões elas têm tido um caráter mais colegiado, chegando ao ponto dos decretos serem assinados pelos comitês de gerenciamento da crise, né, e não pelo prefeito. Então, me parece que esse é um outro elemento importante para a gente também pensar, né, do ponto de vista dessa dimensão propriamente política do processo decisório, né, o que é esse processo mais centralizado, quais são as implicações disso, né, e quando a gente está diante de um processo mais colegiado de tomada de decisão. Bom, por último, agora é o último slide, né, é um pouco aquilo que eu já tinha falado no início, ou seja, quais que são as questões gerais aí que nos interessam, né, e sobre as quais a gente vai agora se debruçar a partir de agora, né, é justamente entender se em que medida as ações dos governos municipais podem fazer diferença no combate à pandemia, né, em que medida elas são limitadas pelas ações dos governos estaduais, ou seja, que elas são limitadas, a gente sabe, né, entender qual que é a extensão disso, né, qual que é o espaço e a margem de ação que os prefeitos têm efetivamente. Aí, por exemplo, comparar municípios de um mesmo estado pode ser muito interessante, né, para a gente tentar entender isso. É, pensar essa dimensão estrutural, ou seja, em que medida que elas funcionam, né, como constrangimentos para a ação desses atores locais. Então, se existe uma capacidade limitada de no curto, no médio prazo alterar isso, a gente tem que pensar nisso como um conjunto de constrangimentos, de fato, né, e tentar entender como isso afeta esse processo decisório, como isso afeta as escolhas desses atores, as decisões que eles estão tomando, e quais impactos que isso tem, né, pensar essa dimensão também, aprofundar mais nessa dimensão da coordenação entre prefeitos e governadores é algo também que a gente acha que é crucial e a questão das variáveis políticas, tentar entender um pouco o peso disso, o relacionamento com o legislativo local, a base eleitoral do prefeito, em que medida que isso nos ajuda, desculpa, em que medida isso nos ajuda a entender as escolhas, né, que os prefeitos fizeram agora nesse contexto. Bom, é basicamente isso, eu peço desculpa se eu me estendi e também peço desculpa pela confusão no início dos problemas técnicos, eu realmente não sei o que aconteceu porque eu tenho usado o Zoom vários dias e sempre funcionou, então, eu me peço desculpas aí pelo atraso, né, e fico aberta aqui para qualquer pergunta, para o debate. Muito obrigada novamente pelo convite, Lorena. Muito obrigada, muito obrigada às duas. E, como eu disse, a gente está em uma pandemia, então, ninguém se preparou para isso, mas estamos aqui procurando fazer o melhor, então, os problemas técnicos é o de menos, o importante é a vontade de fazer pesquisa, a vontade de ser parte da guerra, não, de combatir a pandemia, então, eu não acho que todas as pessoas que nos escutam também entendam os nossos desafios. Eu vou começar, chegaram várias perguntas enquanto vocês estavam falando e eles estão dizendo que preferem eu falar as perguntas com meu sotaque. Então, eu vou ler primeiro o Armando Pires, a pergunta que ele levanta é, é importante identificar o papel desses municípios estudados dentro dos fluxos assistenciais das regiões de saúde, considerando serem essas as instâncias de planejamento e de repasse de recursos financeiros, além da programação específica da atenção em MAC, média e alta complexidade. Assim, para além do estudo da relação município-estado, indico pensarem a possibilidade de inclusão da relação município-região-estado. Como Niterói está sendo acompanhada, recursos de Niterói e Marica em unidade de referência hospital de campanha em São Gonçalo com parceria com o estado, fortalecendo a solidariedade regional metropolitana 2, o que não vem ocorrendo na programação de outros hospitais de campanha no estado. Então, não sei se vocês querem comentar sobre isso. Lorena, você pode só tirar a minha apresentação e colocar o meu vídeo de novo, por favor? Sim. Obrigada. Sim? Ok. Perfeito. Então, não sei se começamos com essa pergunta do Armando. Maria, não sei se você, Marta, vocês querem comentar sobre isso que ele está falando? Eu quero fazer um comentário muito rápido, porque eu acho que a Maria vai poder falar muito melhor sobre isso para a gente. É só dizer para o Armando que eu estou ciente disso, porque, de fato, não é só, nós temos mais humanidade de análise, mais de uma referência, não é só o município, não é só o governo, porque a maneira como o sistema municipal está organizado, a coisa da regionalização, isso é fundamental. Então, a gente tem que pensar essa dimensão, não tenho a menor dúvida disso. A gente está ciente até o momento, isso não apareceu com destaque nesse material que a gente analisou, mas a gente tem plena consciência de que a gente tem que incorporar. Eu só comentaria que, de fato, foi feito um esforço até de regulamentação das regiões de saúde, que, de fato, existem nos territórios, mas de colocá-las num plano até de fazer gerenciamento de recursos orçamentários que viriam, por exemplo, do governo federal, para esse, não seria um consórcio de municípios, mas a própria região, ela teria uma gestão comum ali de recursos vindos tanto do nível federal como até do nível estadual. O problema é que, até onde eu acompanhei isso, isso não vingou. então, acho que a região, ela é uma referência importante para você pensar os fluxos, os fluxos físicos, digamos assim, do sistema de saúde, mas a gente ainda não conseguiu equacionar a questão de como pensar o financiamento dos munícipes que habitam, da saúde dos munícipes, dos cidadãos, desculpe, que habitam uma região de saúde, porque isso até implicaria a gente colocar uma quarta instância. A gente teria nível federal, nível estadual, nível municipal e as regiões. Então, é um arranjo difícil que a gente concebeu ele no SUS, mas a gente não conseguiu operacionalizar nesse nível. Agora, do ponto de vista do funcionamento do sistema e do planejamento, aí eu acho que é uma linha super interessante de acompanhar para ver se funciona ou se não funciona, porque a gente tem, de fato, municípios muito desiguais em termos de tamanho, tamanho de população, tamanho de território, o que eles têm de equipamentos de saúde. Então, se isso não funcionar de uma maneira regionalizada, fica praticamente impossível fazer a assistência. Então, eu acho que é um bom apontamento esse, de que, de fato, seria preciso olhar para ver se a região está funcionando ou não ali no planejamento. Rogério também disse para fazer a pergunta eu, então, eu com sotaque, Rogério está, eu não sei se estão, são alguns, não sei se fazem só para ficar se divertindo com o que, a ver se ela consegue pronunciar esta palavra. Obrigada, Malu, obrigada, Marta, pelas exposições. Minha pergunta, o coronavírus está nos ajudando a recuperar a importância da política ou mais precisamente a importância da gestão de políticas públicas, mesmo com as variações observadas entre os municípios e em eles entre as dimensões da política, de medidas administrativas, a coerção, de prevenção e reparação, enfim, um conjunto de dimensões que há tempo não víamos ser colocadas em marcha. O que me chamou a atenção é que não ouvi nem da Malu nem da Marta a referência à judicialização da saúde nesse processo de combate à pandemia. há 30 anos que a saúde é alvo de judicialização e dessa vez parece esse elemento está ausente ou pelo menos não tem sido relevante via a sistematização feita pela Marta. Enfim, vocês têm algum palpite sobre essa ausência? Saberiam imaginar o impacto disso no longo prazo? Penso realmente no resgate da política e gosto disso. Eu não entendo exatamente o que seria essa ausência, porque, na verdade, a gente tem visto uma série de... A gente tem visto esses processos de judicialização. A judicialização da saúde é uma realidade já há algum tempo e agora, em grande medida, isso não tem ocorrido. Em parte pelos conflitos operativos, a própria questão da definição do que seriam os serviços essenciais, isso acabou sendo judicializado com o decreto do executivo que foi contestado, aquele decreto que queria incluir as atividades religiosas e o funcionamento das lotéricas como serviços essenciais e que houve uma decisão do Supremo favorável aos prefeitos e aos governadores, entendendo que eles têm, sim, espaço para o exercício das suas competências e isso não seria contraditório com a supremacia da Constituição, enfim. E eu só mencionei na apresentação a atuação dos Ministérios Públicos Estaduais e a gente tem visto uma série de artigos, acho que as pessoas que trabalham com judicialização da política, com judiciário, eles têm contribuído de uma maneira muito incisiva também, acho que nesse debate. nas últimas semanas a gente tem visto muitos artigos e vários debates relacionados com isso, com a atuação dos Ministérios Públicos Estaduais, que tem tido uma atuação importante a favor do isolamento social, até do ponto de vista da questão da alocação de recursos, mas que ao mesmo tempo tem que ser vista também com um certo cuidado, em que medida que é um protagonismo também que invade um pouco a espera da atuação dos atores políticos eleitos. Mas a gente tem visto um debate forte em torno disso sim. Maria, não sei se... Eu vou falar talvez um pouco sobre primeiro a judicialização e depois a política, pergunta do Rogério. Eu acho que a judicialização, acho que talvez a gente não tenha tido muita notícia, primeiro porque eu acho que o grande estresse do sistema de saúde, da possibilidade de ser atendido, das vagas e tal, ele vai começar agora, ele está começando. Então, eu acho que talvez seja por isso e também porque muitos casos são muito rápidos, é uma coisa muito impressionante, o quanto que a piora das pessoas muitas vezes se dá em questão de dois, três dias. Então, talvez isso também explique um pouco, mas eu não acho que a gente não deve esperar processo de judicialização quando o sistema ficar sob mais estresse e toda a diferença entre o público e o privado, quer dizer, a gente tem judicialização no público, a gente tem judicialização no privado, então eu acredito que como ela sempre foi um recurso e com todas as consequências que ela tem, complexas e tal, eu acho que a gente vai assistir sim. E com relação à política, a gente olha essa questão do sistema de saúde agora ficar, digamos, na frente de todos ali como sendo o nosso objeto de discussão, de debate, como a gente acha ele importante, eu acho que tem uma questão que me chamou atenção muito, que é uma espécie de um consenso, não estou falando aí da posição do governo federal, porque o Bolsonaro, digamos, ele tem uma, ele carrega uma visão diferente, mas assim, de repente você vê que mudou a chave, né, dos meios de comunicação, líderes políticos em vários lugares no Brasil e no exterior, economistas, por exemplo, todo mundo defende, né, a vida antes da economia, quer dizer, primeiro cuidamos da saúde, depois vemos a economia, quer dizer, essa é uma mudança, né, em relação ao que a gente tinha antes, porque até então grande parte desses atores, né, digamos assim, eles naturalizavam uma série de medidas que, enfim, de alguma maneira prejudicavam a vida, né, medidas de corte de gastos no próprio sistema de saúde, omissões nas áreas muito importantes de políticas públicas, habitação, saneamento, né, não estou dizendo que isso era tido como um mal necessário, né, isso era um senso comum nesse grupo, né, digamos assim, estou chamando um grupo, é heterogêneo, mas tem uma defesa, né, desse tipo, olha, é necessário fazer isso para que a gente tenha um sistema econômico sustentável lá na frente e que a gente consiga lá na frente, né, garantir toda essa qualidade de vida para as pessoas, então tem um sacrifício agora, isso era assim, né, até essa pandemia isso era assim, agora mudou, né, então a gente também tem que entender por que que mudou, né, e quanto tempo isso vai ficar assim e o que que isso vai representar em termos de defesa, né, de um fortalecimento de um sistema público de saúde mais, que consiga alcançar mais a população, né, que seja, que tenha mais financiamento, que consiga de fato desmercantilizar a saúde, né, eu tenho a impressão que esse consenso em torno da, né, da premência, da preponderância da vida sobre as outras, as outras dimensões, né, ele tem a ver um pouco com a coisa do contágio, né, porque eu acho que esse vírus de alguma maneira ele quebrou um pouco a proteção que determinados, determinadas frações da sociedade desfrutam pela sua posição social, né, nos estratos superiores, né, quebrou um pouco porque a gente sabe que as populações mais vulneráveis, tradicionalmente mais vulneráveis, estão mais vulneráveis ao vírus, mas as populações mais ricas, digamos assim, essas frações da sociedade, elas também não, elas têm que se preocupar, né, elas não estão totalmente a salvo, então, isso é uma coisa, né, a questão do contágio, né, e a outra coisa, eu acho que é talvez uma parcela, e talvez o Rogério até possa falar melhor, né, uma parcela aí da nossa elite, né, de quem tem poder viver na nossa sociedade, eu acho que não está querendo bancar o risco, né, social da gente viver cenas do tipo que o Equador mostrou, né, que são cenas de um abandono social muito explícito, né, e talvez uma parte da nossa sociedade não queira ficar do lado desse tipo de, do tipo de medida que favoreça isso, né, e por outro lado também não queira ter um pouco de medo, porque isso também pode resultar numa ruptura, né, do ponto de vista social, das pessoas começarem a entender, ó, está cada um por si, né, e aí a gente vê cenas muito explícitas de violência, então eu acho que o limite, né, do SUS, da saúde pública, do sistema público de saúde, conseguir, por conta dessa pandemia, ter um lugar mais valorizado, na sociedade, por quem tem poder na sociedade, eu acho que ele também está um pouco explicado por o quanto essas coisas se manifestam, né, se a gente, se quem tem mais recursos consegue de alguma maneira se isolar, por exemplo, quem que está em isolamento social, né, é a parcela da sociedade que pode bancar isso de alguma maneira, né, a maior parte da população está muito exposta e vai, pelo jeito, vai ficar cada vez mais, né, então eu acho que talvez pensar que se é verdade, né, que a gente tem lido aí, não é absolutamente a minha área, mas acabei lendo, né, sobre isso, por conta da pandemia, né, que a gente vai ter cada vez mais riscos, né, que de alguma maneira quebra um pouco esse padrão, né, de que doença tem classe social, quebra um pouco, né, a gente sabe que quem está melhor posicionado na pirâmide social tem mais condição de se proteger de vírus, de superbactérias e tal, mas elas, esses fenômenos, eles, de alguma maneira, colocam a questão de que nós somos uma coletividade, né, para essas questões. Eu tenho muito, eu não sei se isso vai ser bom ou se isso não vai, talvez, nos colocar numa trajetória de endurecimento, né, de, talvez, governos muito autoritários, talvez, para conter, né, para promover mesmo esse, 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 esse isolamento diante da nossa dificuldade de montar um sistema de saúde que, de fato, consiga lidar com essas coisas, porque isso, é como eu falei antes, eu acho que isso, lidar com esses problemas, né, tem a ver com enfrentar interesses econômicos muito estabelecidos na sociedade, não é à toa que a gente não conseguiu, né, ou que a gente consegue, não é que a gente não conseguiu, mas a gente consegue muito aquém, né, do que seria necessário. então, acho que tem um espaço aí para a política, mas a gente também, é uma política que, digamos, eu não sei para onde isso vai nos levar, né. Vamos, a Laira tem uma pergunta e ela disse que ela ia fazer, então, não sei se... Olá, boa noite, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Laira. Vou fazer minha pergunta, então, ela vai no sentido do que a Maria já estava propondo agora, do que a Maria já um pouco respondeu, mas mesmo assim eu vou colocá-la. Há alguns anos, a perspectiva mercadológica, ela tem ganhado espaço no campo da saúde, ela tem avançado. A gente vê isso tanto no subfinanciamento dos sistemas públicos de saúde, como a Maria bem mencionou, mas a gente também vê na ação do governo em legalizar, facilitar e auxiliar as mais variadas formas de atuação do setor privado, seja nos próprios hospitais privados, seja, por exemplo, na questão dos seguros de saúde. Recentemente, uma atitude do Trump tem evidenciado isso, porque nessa guerra comercial internacional de insumos, o Trump tem retido diversos itens essenciais para o serviço de saúde. Só que o que chama atenção, para além dessa atitude, que já é um pouco escandalosa, é que quando ele retém esses insumos, os insumos estão sendo dedicados em sua grande maioria para o setor privado. E depois, o próprio Estado adquire os produtos que ele mesmo reteve dos serviços privados, pagando um preço ainda mais caro por isso. Pensando nesse cenário, que é pré-existente a crise, desses embates entre modelos distintos de organização do sistema de saúde. De um lado, uma valorização no setor privado e, de outro lado, a valorização do setor público, que são modelos que vêm se confrontando já há muitos anos. Pensando nisso, é possível dizer que a crise atual coloca um pouco em xeque esse modelo bem neoliberal do sistema de saúde privada? É possível dizer que a crise está deixando claro que a saúde é uma questão de segurança e soberania muito além do poder econômico, muito além do poder mercadológico? É isso. Muito obrigada. Obrigada a você. Posso? quem vai primeiro. Quem quiser. É, Lária, eu acho que é um pouco na linha do que eu acho que nós concordamos. De fato, eu acho que coloca muito em xeque porque evidencia muitos limites dessa lógica privada no sistema de saúde que a gente vê em várias dimensões. Eu citei as vigilâncias, mas a gente pode pensar nessa coisa da construção de uma capacidade produtiva que dê conta de algumas questões que o Brasil foi perdendo na farmacoquímica, na capacidade de produzir vacinas, quer dizer, você tem várias dimensões aí que estão na concepção do SUS, nessa lógica de que você tem vários setores da economia que precisariam de alguma maneira operar em função da nossa necessidade de produzir saúde, que isso é defesa, isso é defesa na nação. Então, acho que você tem toda a razão, a privatização da formação dos profissionais de saúde, especialmente o profissional médico, que a gente não forma médicos para o SUS, a gente fez esse esforço com mais médicos complexos e tal, mas várias críticas, mas de alguma maneira ele olhou para isso, quer dizer, então acho que sim, coloca muito em xeque que o que eu tenho um pouco de pessimismo é com relação a como isso vai ser encaminhado pelas sociedades, porque eu não vejo, mesmo nos países mais avançados, os sistemas de saúde deles sofreram muitos cortes, e eles estão cobrando um preço muito elevado, e a gente está vendo que os governos populistas, eles estão, tem todo esse discurso de que temos que enfrentar esse inimigo comum, ele está tentando esconder esse lado de que essa ideologia desses governos era justamente no sentido de dizer não, a gente não pode ter um sistema de saúde para todo mundo, a gente não tem recursos, a sociedade não consegue bancar isso, então, de fato, eu acho que a forma como os governos têm encaminhado isso não é no sentido de reconhecer, embora o Boris Johnson diga que o NHS é a coisa mais, que ele ficou comovido porque ele foi atendido lá, quer dizer, a gente precisa ver o que isso vai resultar em termos de medidas concretas, e aqui no Brasil eu acho que é mais grave, porque a gente não chegou a ter um sistema a gente tem na Constituição, na legislação e várias iniciativas, mas a gente não consegue como sociedade reconhecer o SUS nesse lugar de valorização, a gente nunca conseguiu, então, eu acho que para nós é mais difícil uma sociedade muito mais desigual, muito mais injusta e que isso aparece no próprio sistema, então, eu concordo com você, eu acho que coloco em xeque, mas eu não sei muito o que isso vai trazer depois. Marta, e talvez se eu posso perguntar para você, fiquei curiosa, foi detectado, porque como eu estava falando a Maria, tem um incentivo de cooperação, não? Enquanto mais controle tem do contágio, todos os mundos se beneficiam, então, existe, vocês discutiram isso nos municípios que talvez alguns casos no setor público entram os hospitais privados, os hospitais privados estão enviando os casos mais graves para o sistema público, como funciona essa parte na prática no nível municipal? Isso não apareceu ainda para a gente nos casos que a gente analisou, né? O que a gente tem visto é alguns casos em que os prefeitos requisitam um hospital particular, né? O que se torna possível numa situação de calamidade pública, mas esse tipo específico de situação a gente ainda não viu. Agora, pensando um pouco nisso que a Maria estava dizendo e também que eu concordo inteiramente, e até juntando um pouco com aquela coisa da política, né? Se essa crise ela significa de alguma maneira uma revalorização da política. eu acho que a gente não pode partir do princípio de que isso ou aquilo vai acontecer, né? Porque agora a gente vive uma pandemia, então ficou muito óbvio a importância dos investimentos em saúde, a mesma coisa na ciência, né? Então, agora todo mundo quer uma vacina para ontem, sendo que já tem muitos anos em que a gente só vê cortes sucessivos em pesquisa, né? Então, o que eu acho é que vai depender da maneira justamente como as forças políticas vão, né? Vão lidar com isso. Então, daí a gente pode ter o cenário piores possíveis onde as forças autoritárias é que vão lucrar em cima dessa situação que é uma situação de medo, de insegurança, que, né? Ou seja, o momento em que as pessoas elas estão dispostas a sacrificar a sua liberdade individual de uma maneira que elas talvez não estivessem, né? No outro contexto e a gente já viu vários casos em que situações de crise, né? Elas levam a esse tipo de, enfim, a esse tipo de postura, né? Os cidadãos eles se dispõem a fazer certas concessões que eles não fariam e essa situação acaba se perenizando, né? Passa a crise e, na verdade, as pessoas continuam com menos liberdades do que elas tinham, com menos garantias do que elas tinham. Então, acho que essa é uma coisa que a gente tem que, né? estar incrivelmente atento e que não é fácil e que eu acho que disso também chama pra gente atenção da importância justamente de como essas decisões têm sido tomadas, né? E do quão plural tem sido esse processo no sentido de diferentes vozes de controle, de fiscalização pra que esse processo ele possa acontecer, né? Dentro... Enfim, é claro que a gente sabe que é uma situação de crise que ela exige certa flexibilização, né? De procedimentos legislativos, é preciso tomar decisões que são mais ágeis, mas isso tudo tem que ser feito, né? Dentro de um... Dentro de um... Dos princípios democráticos, né? Constitucionais. Então, a gente precisa ser capaz de conseguir esse equilíbrio que não é fácil. Então, eu vejo que é isso. Ou seja, a gente pode caminhar pra cenários que são muito sombrios, assim como a gente pode, de fato, tirar uma série de aprendizados dessa crise, né? Entre eles, o da importância da saúde pública, de que a saúde não pode ser tratada como uma mercadoria, né? De que é isso. nós vivemos em coletividade, a coisa mais óbvia do mundo, mas que, infelizmente, a gente precisa repetir porque parece que essa não é a percepção mais basilar que orienta o comportamento de muitos atores econômicos, da mídia, não é isso? E quando fica muito evidente isso, porque mesmo as camadas mais abastadas agora não podem se valer, por exemplo, do serviço da empregada doméstica, do trabalho da empregada doméstica, que existe um risco de contagem. Então, é uma situação em que coloca muito escancarada as desigualdades da sociedade brasileira e concordo com o que a Maria disse, ou seja, que coloca a elite, os grupos mais privilegiados numa situação que é inteiramente nova e na qual esses grupos têm que encarar uma certa realidade que não precisava, mas eu não acho que isso naturalmente e espontaneamente vai nos levar a uma situação melhor, ou seja, nós é que temos que tratar de lutar fortemente pelo SUS, continuar lutando pelo SUS, pela ciência, e uma coisa que eu tenho feito muito, que eu acho que é muito importante, é justamente dar visibilidade para todo esse esforço que as universidades públicas, a comunidade científica, acadêmica, tem feito no combate à pandemia, a gente vê isso em vários dos artigos a sério, ou seja, praticamente todas as universidades federais, as universidades públicas, as grandes universidades, centros de pesquisa no Brasil, de alguma maneira estão envolvidos nesse processo, como nas engenharias, nas exatas, nas biológicas, nas ciências humanas, então, eu acho que é isso, é algo a se construir, é algo que a gente, o caminho, o resultado, onde isso vai culminar, vai depender muito desse embate de forças, eu tenho que tão logo a situação se normalize, pode ser que as pessoas simplesmente queiram todas voltar à normalidade, aquilo que já era antes, e a gente não consiga dar um salto que a gente quer dar, a gente precisa dar. sim, eu acho que, só uma coisa que a gente está discutindo muito é que, a realidade é que não vamos voltar a... tivemos janeiro 2020 e pós-janeiro 2020 são dois momentos muito diferentes, não? As pessoas pensam que vamos voltar a ter o que tínhamos não fica tão claro quando você escuta os especialistas explicando o que está acontecendo e que mesmo com os casos elevados que a gente tem, não temos suficientes casos ainda para ter superado a transmissão viral. Então, estamos em um período muito longo que pode levar vários meses, só para um pouco reforçar, como estamos sempre tentando nos seminários reforçar essas... que os cientistas estão entendendo isso e precisamos elaborar políticas públicas baseadas nessas evidências. A Diana fez uma pergunta aqui que ela pergunta se você poderia comentar sobre as iniciativas do governo de Maranhão para comprar respiradores. E só, eu queria colocar um exemplo, estávamos conversando com uma professora que é a família de Manaus e ela estava colocando como um exemplo. Na cidade inteira de Manaus só existe um ventilador. Então, um pouco essa questão de falando do problema é que neste momento em muitos lugares grandes, com populações grandes que vai ter uma demanda elevada por equipamentos que fazem a diferença entre vida e morte, não temos ventiladores e não temos sinalização de compras massivas e distribuição massiva chegando rapidamente para esses hospitais. Então, não sei se vocês querem conversar sobre isso, quanto, como isso se vê na prática a nível local? eu não sei se eu consigo dar uma resposta tão específica sobre um caso tão específico. No nosso site os artigos estão todos lá, a íntegra pode ser consultada lá e em alguém... Marta, eu vou passar depois o site aqui para todo mundo e vou divulgar quando divulgamos o seminário. a gente acrescenta na apresentação eu não sei se eu consigo dar uma informação tão detalhada a respeito disso não. Você sabe, Maria? Eu estou consultando aqui. O que eu acompanhei dessa história eu me assustei agora que só tem um respirador eu não entendi muito bem essa parte da fala da Lorena mas a questão da compra dos respiradores pelo Flavio Dino o que eu vi foi pela imprensa eu acho que ali a gente não sabe dos bastidores mas como você tem de um lado na verdade o que aconteceu foi que ele comprou respiradores que eu acho que são da China talvez ele importou e o governo federal a Receita Federal está processando o governo do Maranhão dizendo que ele não passou pela fiscalização da Anvisa a Anvisa teria que licenciar previamente esses ventiladores para eles serem para eles operarem aqui no Brasil e a Receita Federal também teria que pré-aprovar a compra e isso não aconteceu então eles não vão confiscar os respiradores mas eles vão processar o governo do Maranhão bom, a gente não sabe o que é se ele tentou ou se ele não tentou enfim se essas estruturas que são federais e que estão estruturadas numa linha de poder que é a do governo federal o quanto que porque são políticos que estão em espectros opostos já estavam antes da pandemia e estão com abordagens também opostas então a política aí também está entrando de um jeito que a gente não sabe muito bem então eu não conheço o caso a fundo eu só sei disso nesse nível que eu li essa notícia aí que estaria sendo processado sim não o que eu estava só explicando era no caso do Maranhão estou explicando como para visualizar em um hospital grande tem um ventilador um respirador então assim é muito assim o que estamos falando é um momento muito crítico e onde tem uma urgência elevadíssima de compras que cheguem rápida para esses lugares então justamente o que estamos falando é um momento de flexibilização das compras de desburocratizar as compras para agilizar esses equipamentos chegarem nos municípios mas ao mesmo tempo essa não é a realidade das compras na área pública não sei se e um pouco assim acho relacionado uma pergunta que queria fazer eu era Marta nós estamos um pouco vendo o caso de São Paulo a Maria e eu estamos em São Paulo então estamos não uma das coisas que eu fico e quando fizemos os outros seminários uma das coisas que a gente tem discutido muito a questão do federalismo a lógica de ter uma coordenação central em um momento de pandemia porque isso é mais eficiente é mais eficaz precisamos dessa questão mas uma das coisas que a gente fica muito curioso é quem está dirigindo a resposta ao nível local é mais a equipe de crises do prefeito então ele ele está formando um gabinete de crises ele está assessorado por um gabinete especial ou ele utiliza e ele trabalha mais com as estruturas que existem no município então quanto os governos eles estão saindo da estrutura que eles têm organizados para responder porque eles criam um gabinete de crises que talvez tem agentes novos que estão entrando e quantos os governos locais eles estão trabalhando mais juntando-se as diferentes secretarias procurando coordenar melhor dentro do governo então quanto é um novo governo dentro de um governo que já existe e quanto é que o governo que existe está respondendo inclusive acho que essa era uma dimensão que eu até devia ter trazido para a apresentação mas eu não tive tempo de aprofundar nela mas a impressão que eu tenho é de que é uma nova estrutura na grande parte dos casos houve formação de gabinete de crise eles têm vários nomes de um comitê de violência enfim de um comitê de enfrentamento então isso foi bastante comum a gente tem uma expressão muito forte que houve uma mudança muito grande na estrutura da administração pública não só do ponto de vista de declaração de um comitê para gerir a crise mas do funcionamento dos outros serviços rotineiros de muitas coisas que foram suspensas e de outras coisas que simplesmente se alterou há um esforço de manter aquilo que é o essencial mas a impressão é de que na grande maioria dos casos a gente tem sim uma nova estrutura uma nova equipe agora o que é difícil afirmar pelo menos com os dados que nós temos é o quanto de fato as decisões são colegiadas ou mesmo que as decisões não sejam colegiadas mas em que medida que de fato esse comitê a gente seria também bastante interessante investigar qual que é a composição desse comitê o quão plural que é ou seja se ele realmente nós estamos lidando com uma pandemia com uma situação exige a mobilização dos saberes mais diversos e de ferramentas que estão em diversas áreas do conhecimento não tem condições de uma abordagem por aqui ou só por ali então isso também é uma outra coisa que eu acho que cria um limite para a gente lidar com a coisa quando você tem um fato social desse que exige que se mobilize tudo ao mesmo tempo então o que a gente tem que investigar e que eu acho que é importante é verificar a composição dessas equipes e em que medida de fato os pareceres dessas equipes tem predominado nas decisões que são tomadas ou em que medida isso não é uma coisa muito mais formal mas o que elas existem na grande maioria dos municípios eu não tenho dúvida Maria não sei se você quer falar sobre isso porque acho que vem um pouco a ver com essa questão que a gente está dizendo se fortalece o SUS se está dentro da Secretaria de Saúde se está tendo uma iniciativa muito de fortalecer fortalecer é um caso mas a outra preocupação é que como se está criando uma estrutura fora da estrutura já organizada da prefeitura que talvez isso sugere que o SUS não fica tão fortalecido ou que não fica tão então não sei se Maria você quer comentar algo sobre isso eu penso que os lugares em que você já tem algum tipo de um SUS que planeja que consegue minimamente gerenciar suas populações um SUS mais forte eu acho que essas estruturas elas tendem a fortalecer o SUS mas provavelmente nos lugares em que a presença do sistema com as suas com seus mecanismos com a cooperação dos seus instrumentos ela é mais mais débil digamos assim aí eu acho que tende a acontecer um pouco isso que você acho que você está sugerindo que de repente você vê uma estrutura totalmente de fora que começa a operar todas as decisões do sistema e aí deslegitima ainda mais aquilo que tinha já tinha dificuldade de se estabelecer como como uma referência de saúde então eu acho que a pandemia ela exacerba todas as coisas ela coloca muito em xeque então quem já tem alguma estrutura provavelmente vai colocar essa estrutura para potencializar essa tomada de decisão fazer as articulações regionais então eu acho que tudo isso vai ficar muito mais forte tanto para o fortalecimento como para o enfraquecimento mesmo nesse sentido que você sugeriu eu acho que é só uma coisa eu acho que assim é a ver né mas se eu tivesse que fazer uma hipótese eu tento achar que os atores da saúde eles não estão excluídos desses processos mesmo quando você cria eu acho muito difícil um prefeito diante de um desafio desse simplesmente colocar para escanteio os profissionais da saúde criar uma estrutura inteiramente nova de fora né o que eu o que eu vejo e daí um pouco a hipótese que eu faria é de que os profissionais de saúde eles não só eles estão estão parte dessas novas estruturas como eles se lideram como eles têm uma importância muito grande ali então eu eu tenderia a achar que iria mais um sentido de fortalecimento né que isso teria eu acho que isso favoreceria mais no sentido justamente de você conseguir mais coordenação o que a gente tem visto né uma fusão temporária de certas secretarias né ou você cria um grupo de enfrentamento que envolve a Secretaria de Assistência Social de Saúde às vezes a de Turismo né então eu acho que essas equipes multidisciplinares em tese elas tendem a favorecer essas ações né que bom é uma só sempre estamos descobrindo novas coisas para estudar não Moacir vai Moacir está dizendo que eu vou ler a pergunta mas eu não sei Moacir você se você quer fazer a pergunta Moacir você gostaria de falar ou você gostaria que eu leia ele parece que ele está pedindo para eu ler ele está dizendo em que medida a desmobilização presentemente verificada pode ser atribuída ao discurso divisionista do presidente há outros fatores que podem ter maior peso para essa desmobilização existe perspectiva de aumento do financiamento ao SUS de agora em diante dada que a crise de Covid se colocou para os gestores locais estaduais de forma profunda ele disse que queria que eu leia porque ele não tem uma conexão boa para falar então com relação à desmobilização estou entendendo que ele está falando do relaxamento do isolamento social em função do próprio comportamento das pessoas aqueles índices que a gente agora começou a aprender 70% é o ideal estamos em 46% acredito que seja isso que ele estava se referindo eu acho que é difícil sustentar o isolamento social em si então claro porque é a fonte de renda das pessoas mas por outro lado a gente tem um presidente que tem testado e tem o tempo inteiro atuado na contramão então eu acredito que ele também está mobilizando não só a sua base de apoio como até de alguma maneira colocando para as pessoas que de fato o isolamento não é necessário ou ele é possível de ser relaxado que enfim a gente teve vários exemplos então eu acredito que sim que é devido ao discurso sim do presidente sobre a questão do financiamento a gente vai ver sim o aumento do financiamento agora a gente está vendo que mais recursos estão sendo canalizados para o SUS eu acho que aproveitando um pouco o gancho disso que a Lorena falou quando a gente voltar a gente não vai voltar para o mesmo lugar eu acho uma coisa interessante da gente observar é o que vai acontecer com o público privado dentro da saúde especialmente a estrutura de planos de saúde porque você tem um derretimento do emprego já tínhamos antes mas de alguma maneira os planos de saúde conseguiram eles perderam muitos beneficiários mas eles ainda estavam conseguindo por aumentarem os preços das mensalidades eles não tiveram perda de receita estou falando antes da pandemia estou falando até 2018 que foi quando um grupo que eu participo fez uma análise disso você tem um derretimento do emprego e de repente os planos de saúde perderam beneficiários mas conseguiram manter e até aumentar um pouco a sua receita agora o que a gente vai ver eu acho que é uma situação bem diferente aí eu acho que vão ter mexidas aí porque você tem de um lado mais recursos para o SUS e o SUS também conseguindo de alguma maneira alugar hospitais privados conseguir trazer mais recursos assistenciais para a sua oferta para a população o SUS está com mais bala na agulha digamos assim e o sistema privado não estou falando dos hospitais não estou falando dos planos a sua população os seus beneficiários também vão usar o sistema de saúde mas tem uma redução vai ter porque a gente está nesse momento de aprofundamento do desemprego então a base financeira desses planos vai começar a se mexer e aí eu acho que a gente vai ver cenas dos próximos capítulos eu não sei como é que porque esse grupo ele é muito bem representado no congresso são muito fortes então acredito que nessas estratégias de socorro porque a gente tem esse orçamento paralelo aí da crise e esse orçamento ele embute uma série de recursos para as políticas públicas mas ele também tem muito dinheiro para socorrer setores privados e aí a gente tem que observar o que vai acontecer com esse segmento por conta da pandemia Marta você quer responder algo? Não? Bom então como são sete e meia tivemos duas horas intensas de discussão vamos acabar eu vou acabar só reforçando para todo mundo especialmente para Maria e Marta que privilégio que orgulho aprender tanto com vocês e ter vocês aqui estamos super super gratas e queremos realmente aprender sempre e seguir vocês e o que estão escrevendo então eu sei que a Marta tem onde está colocando ela colocou o endereço vamos a divulgar Maria se você tem material que você quer divulgar também por favor compartilha com a gente porque como estamos aqui cada terça e quinta sempre estamos pedindo e uma das coisas que sempre pedimos para as pessoas que apresentam nos envia dicas de literatura referências boas para ler porque estamos muito preocupados com o ensino e a compreensão de tudo isso então sempre estamos procurando se vocês têm dicas artigos bons alguma leitura super importante para este momento para entender agradecemos e vocês nos podem enviar todos estamos lendo o blog aprendendo muito Marta então agradecemos muito porque é um serviço super importante de divulgar pesquisa transparentemente e imediatamente para a comunidade científica e isso é uma coisa super louável porque isso dentro de uma pandemia isso é o que nós queremos também se queremos entender a pandemia temos que compartilhar a informação e divulgar os dados os nossos aprendizados então a você a todos os pesquisadores tão generosos super super obrigado porque esse é um exemplo do que isso é o que faz os cientistas sociais em uma pandemia então super agradecemos também o exemplo de estar liderando essa iniciativa para reforçar que vamos colocar as gravações os slides vão estar disponíveis na página do departamento e no youtube do departamento e que eu vou confirmar e na página do departamento também vamos anunciar os próximos seminários como falei quinta-feira temos uma conversa intensa muito importante sobre testes vamos discutir o assunto vamos aprender muito na terça espera vamos trabalhar e discutir o caso da quarentena e isolamento na Argentina que foi um caso que fez um lockdown muito mais forte do que temos no Brasil e os pesquisadores fizeram uma pesquisa em todas as províncias na Argentina que vão apresentar para nós então vai ser uma coisa muito interessante e sabendo que estamos com outros seminários vai ter um seminário com o professor Philip Schmitter que já está confirmado que também vamos divulgar em breve as informações então todo mundo se mantém ligado porque estamos ainda com muitas coisas para discutir e mais importante fiquemos em casa então todo mundo dentro do possível vamos ajudar todo mundo conseguir ficar em casa como a Maria lembrou isso também é uma questão de solidariedade que precisamos pensar nos outros para todo mundo conseguir ficar em casa então obrigada parabéns parabéns viu pela iniciativa parabéns Marta porque o blog é muito legal e é isso que a Lorena falou muitos artigos de dois dias atrás quer dizer super interessante a iniciativa e foi um prazer participar aqui eu que agradeço parabéns pelos webinários muito legais eu vou acompanhar eu também agradeço a Lorena agradeço também quem acompanhou pela oportunidade pelo convite e parabenizo também pela iniciativa também vou fazer para acompanhar para continuar acompanhando ótimo boa noite a todo mundo tchau 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 tchau